o salve família tá começando mais um vídeo do casal vlogs vinte e um cara mais chave de são paulo que a pessoa tem que fazer no nosso canal mano isso é tudo isso é isso mano a família hoje vamos gravar a música amor é coração do 3 entendeu nós chegou a gravar a um e a dois e nós curtiu bastante e saiu a 3 entendeu e como saiu nova eu era gravar obrigado foda né amor amor agora agora passa uma motivação para cada pessoa que tem um sonho tá ligado mas tipo tem vergonha de gravar vídeo ou seja o que pô vai vai fazer motivação aí e 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 não ficar lógico que às vezes a gente acaba né fica nutricion é ficar nutricion porque sempre vai ter alguém ali né pode motivar a gente às vezes a gente mesmo se sente desmotivado mas nunca desista e é isso e agora agora agradeço público porque o nosso canal tá crescendo não tá nem crescendo tá voando mano gente muito obrigada a todos vocês que estão é que eu quero agradecer no meu canal que tá mandando mensagem de motivação comentando os comentários também isso ajuda muito e obrigado pelo like deus e sorrisação é essa aí rapaziada agora vamos gravar o próximo vídeo 3 porque gravamos a 1 e a 2 essa aqui é a última aí no final eu ia lá vamos falar o que nós achamos da primeira segunda e da terceira e é isso é isso é isso e aí e aí DJ Boy DJ Boy Passa a visão Passa a visão Eu não vou me relacionar Então deixa os mandraker curtir a vida Minhas bebezinha nós deu porta Quer montar na minha motota Hoje implora pra dar um pião pra quadrilha Fouca atenção pros menor ralete Tirou nós, Gisefe Caputou dita, vendo os maloca vencer A família nós deixou bem Humildade que vai além Subi sem pisar em ninguém, esse é o proceder Dos menor ralete Tirou nós, Gisefe Caputou dita, vendo os maloca vencer Dicarte, com dos plaques Por ser de comunidade da pele escura Fica mais difícil o mundo gira em torno do cifrão Bebezas que me tornam forte Foi tipo escola, pôs minha mente no lugar pra bela evolução É que a dificuldade tá aí pra provar Quem é que vai correr Quantos que vão ficar Quando a fase ruim apertar Quando a fase ruim apertar Tipo uma roda gigante Que mudou o pensamento E quem não botou fé meu leto chega Tipo uma roda gigante Deus me abençoa a todo instante Quem não botou fé meu menor chega Tipo uma roda gigante Que mudou o pensamento E quem não botou fé meu leto chega Do DJ boy chegar Deixa a favela chegar É porque cês não viram a caminhada E foi para o degrau nessa escada Então respeita firma forte A tropa vai trajeta de Lacoste Mas é o desejo das perturbada Os odiados lá das debuchada Cê tá de olhar no malote Atura que o pai é bigode É porque o pai é perigo Se liga só nos artigos O bebê nós é bandido E não pode se apegar Falha cá sem compromisso Já se tornamos seu vício Se envolve sem perguntar Porque eu sabia que Se não fosse o pra quê Cê não ia tá aqui Então mentir pra quê Não vou ser infeliz Pra agradar você Diz aí Cê vai ficar ou vai correr E a flechada do cupido te enganou Eu só era piques Não era amor Confiar no tempo Que o tempo é professor Pra passar da cara Uns pés são que é jogador Na dedeira Na corda meu vulgo Olha os favelados por aí Girando o mundo DJ boy mandando beat Só de vagabundo De vagabundo Coração na lasca Jacaré tá cheio Fim minas palavras Os maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Baste de uma vira E ataque e vem no peito Coração na lasca Jacaré tá cheio Fim minas palavras Os maloca desse jeito Desbaratinado Vou todo de preto Baste de uma vira E ataque e vem no peito Chego na passada de jogador Coração tá no Polo Norte Amor Aqui é só jogador caro Eleco fabuloso Que os menor dá trabalho As pervertida nós já bagunçou As bebê daqui As bebê de lá Chamamos aliado E vamo estourar champanhe Coração gelado Porque amor é só de mãe Até tenho habilidade De não me apegar e sair fora Já diz o ditado Que bandido não namora Até tenho habilidade De não me apegar e sair fora Já diz o ditado Que bandido não namora É que os moleques É 100% favelado Bebê E o DJ Boy Tá com a sua amiga Eu tô querendo você E eu vou fazer o que Se você é mó gostosa E nós é os menino Que as meninas gostam DJ Boy É o Tubarão Coração gelado Parte 3 E quem diria né Coração gelado E o golpe da bebezinha Fica o Fick Sky na hora E o boy golpea a doces Que vim golpeia de vol Que no set cai quem quer Ela diz que eu sou pra frente Homem né tudo igual O golpe é sempre diferente Eu pelos bololão E o coração na solidão Eu pelas madrugada Implorando por compaixão Coração tá gelado Gelo boia no copão E a cada golada A sofrência de uma paixão Vem conhecer meu mundo O famoso presente grego DNA vagabundo Na arte do desapego Tubarão sem valor A alma esculpida no gelo Se pá eu misture Nessas doses de Jack e Genius Eu vou revoar Revoada seja bem vinda Coração tá no alas Que eu vou morrer de poder minha Só vai me acompanhar Rádio Anual que a tequila Adeus vida de casa Até verão vou curtir a vida Coração gelado não Hoje eu vou sem coração Pra quem quer uma fatia do bolo E nunca me estendeu a mão Calma lá comedinha Quer pegar uma beirinha Aonde que cê tava Quando nós não tinha nada não Eu tenho troco Pra pegar e contar pra pagar Do lixo ao luxo Então pega só pra me jogar fora É pouco pra entender Muito pra multiplicar E hoje ela fala Que eu me acho Se eu come vou embora Já me mandou tomar juízo Pensa no futuro Amor eu tô ficando rico Mas cê me quer duro Será que ela tá comigo Se fosse no escuro? Acho que não Não Olha pra cara de canalha Maloqueiro pitbull Nós é o terror das da lente Nós é o terror das da sul Pra te falar não para Pede na boca e na cara Nós com uma cara de talos Vai com uma cara de cu Para de tentar entender Vem Aceita que é nós Já guardei as peças na gaveta E com a caneta Nós segue soltando a voz Nós é quebrada Nós é maloqueiro Nós não se ilude com puta e dinheiro Pra nós não é fácil Eu não nasci herdeiro Tentou me brecar mas eu cheguei primeiro Nós é quebrada Nós é maloqueiro Pros parceirinho forte e verdadeiro Pra nós não é fácil Eu não nasci herdeiro Tentou me brecar mas nós chegou primeiro Oh, nós chegou primeiro Oh, nós chegou primeiro DJ Boy DJ Boy Passa a visão A Música Começou Eu vou deixar ela falar Amor, espera aí Eu vou falar para você entender Fala o que você achou dessa música Dessa Dessa Pra segunda e pra primeira E dos MC que entrou nessa na segunda Vai fala aí Vai? Vai? Vai para o Panca Grande Fala aí, Céu Eu gostei de todos Para mim tudo foi boa Nem uma foi melhor que a outra Eu vi que só mudou os MCs E falam o que você achou isso diferente, tipo na música, tipo no cenário? Não, o que eu achei diferente é que a 1, tipo eles são num lugar normal, é isso, e na 2 tem aqueles sinais tipo de cair no cheiro e tal, esse negócio, e a terceira é que eles são na praia, a música continua. E eu percebi que era a mesma batida, só que eles só mudaram a letra, entendeu, a mesma versão só com uma letra diferente, só isso. Isso, e tipo esse aqui mano ficou bem destacado porque tipo aparece o pôr do sol e tipo todos são de branco, tipo parece que eles estão tipo no ano novo, ano novo né, todo mundo de branco tipo comemorando mano, e eu curti a música família. Se você gostou de sear de foda, deixa o like, se inscreva no canal, amor, agora fala uma motivação pequenininha mais um, mano, porque eu gosto de passar uma motivação pra você que tem um sonho pai. Eu já falei, agora eu falo pra você. Tá bom, mas, sorry, sorry. Mano, se você tem um sonho mano, nunca desiste família, porque mano, quando eu criei meu canal, ninguém me apoiava, e hoje eu posso passar uma motivação pra você que tem um sonho, porque mano, meu canal tá crescendo bastante pai, tá ligado? E é isso mano, eu faço uma motivação, porque eu gosto de motivar pessoas que tem um sonho a nunca desistir, tá ligado? Se você gostou pai, esquece! Tá bom? Tá bom né? Não. Não, tá bom então. Tá bom então. Tá bom então. Temos juntos, menina. Até a próxima. Coração gelado. Dois... Tô no meu corpo, tô fazendo a minha grana, tô seguindo o meu próprio plano. Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado quando eu tava só imaginando. Onde ia chegar, o que eu tive que fazer, hoje parece que eu tô...